No seminário em Porto Velho, os técnicos planejam como aumentar a presença no meio rural, levar a assistência aos produtores nos próximos quatro anos nos 52 municípios de Rondônia. O Estado tem 110 mil propriedades rurais cadastradas, 85% delas voltadas à agricultura familiar, com destaque para a produção de leite e a lavoura de café. Nós tínhamos uma produção de 12 sacas por hectare, hoje nós temos uma variedade genuinamente de Rondônia, BRS Ouro Preto, é a primeira que a Embrapa lançou e é de Rondônia. Nós estamos, propriedade, produzindo 140 sacas por hectare, com irrigação, nova tecnologia. Então, o produtor que tinha 10 hectares de café, que plantou no passado, há 20 anos, hoje ele reduz para 1 hectare. Usando essa nova tecnologia, ele colhe a mesma quantidade de 10 hectares. Também o leite, nós temos uma produção hoje de 2 milhões e 600 mil litros de leite em dias e vamos trabalhar aí nesses quatro anos com o planejamento para que possamos chegar a 5 milhões de litros em dias. Para a maioria, é importante o apoio dos extensionistas da EMATER. Eles têm a responsabilidade de levar assistência técnica ao campo. Ajudam na elaboração de projetos de financiamentos agrícolas. Nos últimos quatro anos, foram liberados mais de um bilhão de reais em projetos rurais em Rondônia. A partir deste ano, a EMATER deixou de ser associação, virou empresa pública, tem um orçamento anual definido pelo governo do Estado em quase 90 milhões. Isso significa que agora a instituição faz parte dos órgãos do governo do Estado, que não fazia. E que nós somos uma unidade orçamentária. Hoje a EMATER tem um orçamento próprio e tem a sua independência administrativa e financeira.